Música Galera, vamos se unir todo mundo e ficar em silêncio por uma horinha Só enquanto eu gravo, por favor, muito obrigada Tem um gato se lambendo aqui atrás, tá? Só pra quem tiver em dúvida do que é isso, com essa sombra na parede É o Romeu, é o Romeuzinho Você vai ficar na frente da luz, não, Romeu, não dá Não dá, filho, não dá pra você ficar aí Saia, saia, vai pra lá Ai, filha da puta Vai pra lá, vai pra lá Romeu, Romeu, ai Romeu, vai pra lá Vai pra lá Não dá, não dá, não dá pra você ficar aqui Não dá, filho Na frente da luz, cara Caramba Essa semana vamos emendar fofoca em fofoca Já falamos sobre a treta da Liso Vamos falar sobre a treta da Doja Cat E agora, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a treta da Larissa Manoela Caso você não tenha assistido a reportagem do Fantástico, nem saiba o que está acontecendo No vídeo de hoje, você vai entender toda a treta entre a Larissa Manoela e a sua família Mas antes, vamos à nossa divulgação solidária Primeiro, temos o WND Artes Ele faz algumas artes de anime Então, se você curte esse tipo de conteúdo Vai lá, dá uma força pra ele A conta dele no TikTok é Arroba WND Underline Arts Também temos a Mapu, que inclusive está com comissões abertas O Instagram dela é Mapu KKKJ De músico, nós temos o jovem Ioru Você pode seguir ele no YouTube Ou escutar o álbum dele no SoundCloud De podcast, nós temos o Pod Temperar Das duas amigas Vânia e Bianca Você pode acompanhar o podcast delas no Spotify Por último, mas não menos importante Nós temos a Madame Kiki Que tem uma loja de produtos de resina e biscoito Que são a coisa mais fofa do mundo Você pode seguir a Madame Kiki no Instagram Lembrando que seguir o artista Dá um like, compartilhar, comentar Também ajuda Então vamos lá, dá uma força pra esses artistas Pra que eles possam crescer E ganhar ainda mais visibilidade Se você é um artista e quer participar da divulgação solidária Você pode me mandar pelo Instagram Ou você pode me marcar no Twitter Ou você pode deixar aqui nos comentários Eu pretendo criar um e-mail só pra isso no futuro Então por favor, não mande divulgação no e-mail que está aqui na descrição Porque esse e-mail é um e-mail profissional Então se vocês mandarem coisas nesse e-mail Vocês vão spamar meu e-mail E aí eu vou ficar bem irritada E não vai ter divulgação mais nenhuma Tá bom? Manda no Instagram, me marca no Twitter Manda aqui nos comentários Manda sinal de fumaça se for preciso Manda carta Eu também quero priorizar pessoas que trabalham com a arte Com comissões abertas Com uma lojinha Pessoas que estão vendendo livro Um músico que quer fazer um show Então eu vou priorizar artistas que trabalham com a arte Se você não apareceu nesse vídeo Terão outras oportunidades Então acalme-se Calma no seu coraçãozinho A todos os artistas que apareceram aqui Um beijo pra vocês Eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês Vão lá comentar, curtir, seguir o artista Regue a plantinha Regue o sonho dos outros Para que esse sonho não morra E um dia alguém possa regar o seu sonho Tá bom? Agora vamos ao vídeo A essa altura quase todo mundo sabe Sobre a treta da Larissa Manoela Com os pais dela Depois da reportagem pro Fantástico E essa treta Ela tem várias camadas E hoje a gente vai falar sobre isso Mas antes de falar sobre a treta dela com os pais Vamos rever a carreira da Larissa Manoela Pra você entender Quanta grana essa menina fez Em 22 anos A Larissa tem 22 anos de idade E 18 anos de carreira Ela começou a atuar com 4 anos Mas ficou conhecida com 11 anos Quando começou a atuar na novela Carrossel E todos nós conhecemos a Maria Joaquina Inclusive tinha gente que não gostava da Larissa Por causa da Maria Joaquina Porque era uma personagem terrível Depois de Carrossel Ela fez vários outros trabalhos E nós vamos contá-los aqui 5 novelas 5 musicais 11 filmes 3 álbuns Tem mais de 80 milhões de seguidores Nas redes sociais Todas juntas Tem trocentas publis É embaixadora de 6 grifes nacionais E internacionais Como por exemplo L'Oreal Prada JBL Puma Cacau Show E Pedigree E ela ainda tem um chip Só que quando falamos Sobre a vida pessoal A vida familiar A história muda Já fazia um tempo Que as pessoas começaram A perceber Que tinha alguma coisa Muito estranha Com os pais da Larissa Em 2019 Em uma entrevista Com a Tata Werneck A Larissa Já tinha contado Que ganhava Uma mesada dos pais A Tata pergunta Se a Larissa Já foi passar um cartão E deu não autorizado E essa pergunta Foi uma piada Porque a Tata Imaginava que A Larissa Não passava Por esse tipo de coisa E pra surpresa Da Tata A Larissa Diz que sim E fala que recebe Uma mesada Porque quem cuida De todo o dinheiro dela É o pai E a mãe Ela fala que Quando quer comprar Alguma coisa Ela precisa juntar O dinheiro da mesada Pra comprar essa coisa Então Essa história da mesada Não é de hoje Mas as pessoas Naquela época Acharam Que era uma piada Que era uma brincadeira Ou sei lá Não levaram a sério Mas na verdade Era um negócio Bem sério Em 2016 Ou 2017 A Larissa Publicou um livro Chamado O Diário De Larissa Manuela E no programa Da Tata A Larissa Conta que Quem ajudou ela A escrever esse livro Foi a mãe dela Que conhecia tudo Sobre a filha E no livro Tem o seguinte trecho E eu abro Aspas Em 2021 A Larissa Foi pra Orlando Com a família E uma amiga Inclusive na época As pessoas achavam Que a Larissa E essa amiga Estavam namorando E ela teve que Desmentir a história A Larissa E a Bianca Essa amiga Foram pra Orlando E depois foram Pra Las Vegas Porque elas foram Assistir um show Do Justin Bieber E ao que parece A Larissa pagou tudo Desde a passagem Até a hospedagem E o show Pagou tudo Nós sabemos Que a Larissa Tem o costume De levar os seus namorados Para a Disney Então não é Nenhuma surpresa Que ela também Leve as amigas Rolou umas fofocas Na época Que a Larissa Teria batido De frente com a mãe Porque ela queria Ser mais independente Financeiramente E a mãe dela Ficou muito brava E também ficou Incomodada Porque a Larissa Pagou tudo Pra essa amiga Ela fez uns stories E respondia as pessoas De forma super seca E ignorante Ela também Deixou de seguir A Larissa No Instagram E vivia mandando Mandando indiretas Para a própria filha Em julho De 2022 A Larissa Começou a namorar O ator André Luiz Frambatti E em dezembro Ele pediu ela Em casamento Na entrevista Para o Fantástico Ela fala Que a treta Entre ela E os pais Não começou Por causa do noivo Ele veio antes disso Mas se você pesquisar Sobre o noivado Dos dois Vão ter alguns Jornais Alguns Não digo jornais Páginas de fofoca Vão dizer que a treta Entre ela E a mãe Começou Por causa desse noivo Mas se a Larissa Diz que não foi Por causa disso Então vamos acreditar Na pessoa que está falando Na verdade Porque ela é a dona Da própria história Olhando o histórico Da família O fato da mãe Parar de seguir a filha No Instagram E essas atitudes Meio passiva Agressiva Tinha alguma coisa Estranha nessa história E aí No dia dos pais Como comemoração Saiu uma reportagem Da Larissa Manoela Expondo Todas as tretas Com a família Na reportagem Ela fala Que quando fez 18 anos Ela quis saber Quanto estava ganhando Porque até então Quem cuidava do dinheiro Eram os pais Em 2022 Ela começou a ser Mais incisiva Ela queria saber Como que estava A situação financeira Da família Na verdade A situação financeira dela Porque o dinheiro Era dela Ela que fez Aquele dinheiro todo Me chamar de mercenário Pode chamar Mas que eu não vou abrir Mão de Um centavo É cuidar do seu dinheiro O resto Você pode fazer Aquilo que você quer Ela também fala Sobre a mesada Que ela recebia E ela conta Que quando precisava Comprar alguma coisa Ela tinha que pedir permissão É nesse momento Que temos o áudio Da Larissa Que viralizou Pedindo dinheiro Pro pai Pra comprar Um milho na praia Pai Você consegue fazer Uma transferência Pra minha conta Pra eu pagar Um milho Um sorvete Um mate Aqui na praia Por favor Depois de perceber A situação Em que ela estava Enfiada A Larissa Foi atrás De um escritório De advocacia E pediu Pro contador Os contratos Sociais Das três empresas Que ela era sócia A primeira empresa Se chama Da Lari E essa empresa Foi aberta Quando a Larissa Tinha 13 anos E essa empresa Concentra O maior patrimônio Da Larissa No fim do ano passado O pai E a mãe Da Larissa Disseram Em uma conversa Que foi gravada Pela própria Larissa Que os três Tinham cotas Iguais Nessa empresa 33 pra cada um É tudo holding E a holding Ela é igual A da Lari 33 33 Sim É Entendi Mas a Larissa Descobriu Que essa Porcentagem Não estava No papel Na verdade Ela tinha 2% Da empresa Enquanto Os pais Tinham 98% A segunda Empresa Foi aberta Em junho De 2020 Quando a Larissa Tinha 19 anos E essa empresa Era só Da Larissa Mas tinha Os pais Como administradores E uma cláusula Nesse contrato Diz que os Administradores Poderão Praticar Quaisquer Atos Sem Sem A prévia Autorização Da titular No caso A Larissa A terceira empresa É uma holding Dividida em 3 partes Iguais 33 pra cada um E ela foi criada Em 2022 Com o objetivo De reunir Todo o patrimônio Que tava Na primeira empresa Mas segundo A própria Larissa Isso nunca aconteceu Os únicos imóveis Que estavam Nessa holding Era uma mansão E um terreno Na Barra da Tijuca E esse terreno E essa mansão Foram comprados Depois que os Pais venderam Uma mansão Lá nos Estados Unidos E com o dinheiro Da mansão Compraram Esses outros Dois imóveis Os pais Da Larissa Tinham essa mansão Em Orlando Na verdade A mansão Era da Larissa Porque o dinheiro Era dela Mas enfim E eles venderam Essa mansão Pra comprar Os outros terrenos E a venda Dessa mansão Saiu no jornal Com o seguinte título Mãe de Larissa Manoela Vendeu a mansão Da filha Em Orlando Sem a sua Autorização Em uma conversa No começo Desse ano Também gravada Pela Larissa A mãe dela Diz o seguinte Eu vou ser bem Sincera Pra você Larissa Eu nunca Quis nada De nada Eu vou te falar Uma coisa Larissa Pra você Eu sou você Tito De mãe Quando falar Minha mãe Pra você Você só vai ter O título De mãe Meu Deus Com licença Em março A Larissa Se encontrou Com os pais Junto com advogados Pra tentar Uma redistribuição Na sociedade Das empresas 60% Pra Larissa E 40% Para os pais A resposta Deles Foi 60% Pra eles E 40% Pra Larissa Só que Pra Larissa Esse acordo Não fazia sentido Então ela pediu 50-50 Os pais Concordaram Com a divisão De 50-50 Mas De acordo Com a Larissa Eles queriam Ganhar 60% Da renda Da filha Pelos próximos 10 anos Como se fosse Uma pensão Pra eles E ela não aceitou Esse pedido Em um textão Que a Larissa Mandou pro pai Ela disse Que a empresa Tal, tal, tal Agora Era uma empresa Unipessoal Que ela tirou A cláusula Que permitia Os pais Serem administradores Da empresa Ela fala Que prefere Perder o empresário Do que perder O pai E a mãe E ela fala Que não dá Pra seguir Do jeito Que tá seguindo Porque a família Deles Está se desfazendo Ela tirou O cargo Dos pais E começou A renegociar Os contratos Que estavam Atrelados A primeira empresa A empresa Da Lari Que é a empresa Mais cara Deles Imagino Que você Deva ter visto Que ela Abriu mão De um patrimônio De 18 milhões De reais E basicamente Deu esse dinheiro Pros pais Isso é verdade Ela conta Que não pretende Entrar na justiça Pra tentar Pegar o patrimônio Que é dela Né? Dela Que ela fez sozinha Que ela trabalhou sozinha Porque a carreira é dela Não é dos pais O dinheiro é dela Mas ela abriu mão Desse dinheiro Porque é um jeito De dar uma vida justa Para os pais Os pais dela Disseram que Abriram mão De suas carreiras Profissionais Para cuidar Da carreira profissional Da filha Que carreira é essa Que você abriu mão? Fala pra mim Do que você abriu mão? Conta pra mim Em nota Os pais Da Larissa Manoela Responderam Através de um advogado E ele fala o seguinte A Larissa Falta com a verdade Quando disse que não sabia O percentual dela Na empresa da Lari Ela assinou a alteração Contratual da sociedade Em 22 de janeiro De 2020 Quando já era maior De idade Na qual constava Clara E expressamente O percentual dela De 2% Como pode dizer Que não sabia Se ela leu Concordou E assinou o contrato E aqui eu gostaria De fazer uma pausa Uma pausa Vamos usar uma Vamos pensar um pouquinho aqui Imagina Que os seus pais As pessoas que te criaram Que te amam Chega pra você E te dá um contrato Você vai desconfiar Dos seus pais Você vai falar Caramba Eu acho que meu pai Quer me passar a perna O pai que me criou Que me ama Ele com certeza Quer me passar a perna Você lê De cabo a rabo Um contrato Que os seus pais Te entregam Pais esses Que te criaram E dizem te amar Você fica desconfiado Dessas pessoas Você também Não vai ler Concordar E assinar O contrato Que os seus pais Que te criaram E que te amam Te deram Que argumento É esse Que argumento É esse Também não é verdade A informação De que não teria Acesso a dinheiro No dia a dia Primeiro porque Todas as contas E despesas Sem exceção Eram pagas Pelos pais E segundo Porque sempre teve E utilizou Seus cartões De crédito black E similares Com os quais Sempre pôde comprar Tudo o que desejou Distorce a realidade Quando diz Estar tendo dificuldades Para negociar Sua saída Da sociedade Com os pais A notificação Que ela enviou Foi no dia 27 de junho De 2023 Que só foi recebida Pelos pais No dia 2 de agosto De 2023 E eles tem Um prazo De 30 e 60 dias Para tomar providências legais De acordo com essa nota A Larissa não responde O pai e a mãe Então quem não quer contato É ela E não o contrário Acreditam ser Extremamente triste E lamentável Contudo A opção Pela ingratidão Pela indiferença E pelo desrespeito E pelo desrespeito Pelos pais Ela deixou 18 milhões De reais Para os pais E ela É a ingrata Toda essa história Da Larissa Manoela Trouxe à tona O velho tópico De honrar Pai e mãe Independente Do que aconteça Ele é seu pai Ela é sua mãe Você tem que amar O seu pai E a sua mãe Unicamente Porque é o seu pai E a sua mãe Posso ser sincera Eu não me importo Essa pessoa Pode ter me dado A luz Se ela não cumprir O papel dela Como mãe Eu não vou cumprir O meu papel Como filha Se a sua mãe Não te amou Você também Não vai amar essa mãe Se o seu pai Te abandonou Você também Vai abandonar O seu pai Na velhice Quando estiver sozinho Moribundo Chorando e lamentando Ai o meu filho Não me visito Os meus filhos Me abandonaram E não tem pena de mim Você teve pena Do bebezinho Que você abandonou Você teve pena Da criança Que você desprezou Não teve né Então agora Esse bebê Essa criança Adulto Não tem pena de você Não precisa ter pena de você Também temos a mãe Que cria a filha Como um pet Eu só te amo Quando você faz O que eu quero Quando você me obedece Se você tenta viver A sua própria vida É uma ingrata É um monstro É uma desrespeitosa Não me ama É a mãe Que diz que te ama Que diz que abriu mão Dos seus próprios sonhos E da própria vida Por você E que você é o meu filho querido Até Esse filho querido Tentar viver a própria vida Ai não quero mais ser sua mãe Ai eu não te amo mais Ai você é uma ingrata No caso da Larissa Ela quer ter uma boa relação Com os pais Ela não quer perder o pai E a mãe Ela está disposta A abrir mão De alguma coisa Pra continuar Tendo uma boa relação Com eles Mas será que eles Pensam da mesma forma Será que eles Estão dispostos A abrir mão De alguma coisa Por causa da filha E quando eu digo Abrir mão De alguma coisa É por amor Não é pra jogar Na cara depois No momento em que você Parar de desejar Ser amado E respeitado Pelos seus pais Sabendo que isso Nunca vai acontecer Porque eles Nunca vão mudar Você finalmente Vai entender O que é ser Uma pessoa livre Não carregue O peso De amar alguém Que nunca se esforçou Pra te amar Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais